O Detran do estado de Rondônia, em parceria com o Corpo de Bombeiros, fez um mapeamento e está fazendo uma ação de monitoramento nas ruas da cidade com a intenção de inibir acidentes e reeducar os condutores. É uma operação chamada Perimetral, que ela tem por objetivo atuar nas áreas onde ocorre o maior fluxo de acidente. Então a gente fez o mapeamento junto ao Corpo de Bombeiros, das ruas e as avenidas da cidade onde ocorre maior quantidade de acidentes. E nesses locais a gente está colocando uma equipe nossa para poder fazer esse acompanhamento e monitoramento do trânsito e de certa forma coibir o excesso de velocidade, o avançar as sinalizações que existem na via. Se a gente fazer um retrocesso e acompanhar a maioria dos sites e vídeos de notícias e até os próprios relatos do Corpo de Bombeiros, você vai verificar que esses acidentes ocorrem em vias sinalizadas. Então não dá para a gente colocar a culpa na sinalização, mas sim na imprudência do condutor que não pilota ou não dirige com a atenção necessária no trânsito. Agora de início, vocês já notaram algum resultado, alguma diferença no comportamento dos condutores? Então, resultado palpável a gente só vai conseguir mesmo visualizar a partir de algumas semanas das ações, que é onde a gente vai conseguir fazer uma estatística da quantidade de acidentes que ocorreram. antes do período da operação e pós o período da operação. Mas o que a gente percebe é assim, que todo condutor, quando ele vê uma barreira, ele vê os cones, ele vê a equipe do Detran na rua, ele muda o seu comportamento. Ele puxa o cinto de segurança, às vezes até se enforca com tanta pressa que ele puxa o cinto de segurança, joga o celular no banco de trás, no banco da frente e meio que se perde. Porque ele já vem num processo de imprudência, ele vê o pessoal da Blitza, o pessoal da ação, ele fala, putz, vou ser multado, vou tentar disfarçar essa situação. Mas a gente percebe sim uma mudança e infelizmente essa mudança não é a questão da cultura, infelizmente não é cultural, é mais sim com medo da notificação, com medo da multa, mas não se preocupar com a segurança do trânsito, com a segurança da via. Existem algumas situações específicas que nessa ação perimetral ela vai ser contabilizada, vai ser abordada ou vai ser notificada. Por exemplo, avançar a via preferencial e quase causar um acidente ou causar um acidente. Isso é uma ação que essa conduta do condutor, do motorista, ela está implícita no CTB e ele será notificado por isso. Esse é um exemplo. É criança, a gente vê muitos, muitos veículos com criança no banco da frente, criança de colo, caminhonetes ali com a criança sentada no encosto das mãos ali, o console, o console central, esse é o nome, a gente vê muita criança sentada ali. Além disso, e mais uma variedade enorme de situações que o condutor, o motorista sabe que é irregular, sabe que pode ser multado por causa disso, mas insiste em cometer a ação irregular.